Música Eu fumava desde criança, aí comecei a fumar, fumar e nunca largava de fumar, os médicos já tinham proibido de eu fumar, né? Aí então, aí eu peguei um dia, mas já faz uns 15 anos isso, aí um dia o padre Reginaldo tava rezando pra tudo quanto era vício, né? Aí eu se apeguei com ele, aí eu falei assim, eu vou pegar com a Santa Chaga pra mim largar de fumar e eu nunca mais ponhar o cigarro na boca, fazer de conta que eu nunca fumei na minha vida. E graças a Deus eu consegui a graça, já faz mais de 15 anos que eu não fumo mais e não tenho vontade de fumar. Música